Então fala seus brabos do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo eu estou trazendo mais um highlightzinho do BR pra vocês Fica com as tretas da BR, e aí galera, não se esquece de inscrever no canal, deixar o like e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, vamos lá. Airdrop incoming. Airdrop incoming. É isso aí, seus brabos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Fui.